O Mundo Me Condena Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo Quanto a você da aristocracia, que tem dinheiro mas não compra alegria Há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva hipocrisia O mundo me condena e ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim